Olá pessoal de casa, hoje vamos bater um papo com a psicóloga Samara, ela é consultora inclusive da questão de sexualidade na internet, psicóloga e vai falar um pouquinho sobre sexo aqui no nosso programa. Olá Samara, tudo bom? Tudo, boa tarde Renato, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, primeiro eu gostaria de agradecer a Samara de estar participando do nosso programa, esclarecendo um monte de coisa, inclusive tabus para a mulherada, porque muitas vezes as mulheres se retraem sobre esse tipo de comentário e tal, conversa pouco, às vezes os casais conversam pouco sobre sexo e a Samara está aqui para tirar algumas dúvidas sobre essa questão, não é isso Samara? Exatamente Renato, porque assim, já foi comprovado que as mulheres gostam de fazer sexo tanto quanto os homens, mas por terem crescido ali numa cultura, numa sociedade permeada de poldores, elas acabaram reprimindo isso, por isso que elas apresentam muito mais problemas no âmbito da sexualidade do que os homens. O que é muito comum Samara? O que chega para você que é muito comum? As perguntas que são mais comuns para você nesse meio? Então, me perguntam como, por exemplo, como conversar com um parceiro a respeito de sexo, né? Ah, está acontecendo alguma coisa entre o casal, como que eu vou chegar para ele a ponto dele não achar que ele está sendo problema, né? E fazer disso uma tempestade em um copo d'água, como trabalhar a questão da sexualidade nesses tempos de crise, né? Com essa crise política e econômica que está aí no nosso país. Já chegaram, por exemplo, perguntas de como lidar com os filhos, né? Assim, como falar de sexualidade com os filhos, como que fica a sexualidade após a chegada dos filhos entre o casal, né? Como é que fica ali? Muitos casais fazem do seu quarto, que deveria ser um local muito íntimo mesmo do casal, fazem como se fosse um parque de diversões, né Renato? Então, assim, às vezes o casal vai ali para o seu momento íntimo e sem querer esbarra num brinquedo, cai, faz barulho, aí já lembra do filho, aí estraga o clima, né? Então, assim, a gente recebe perguntas... Tem que ter toda uma preliminar para o processo, né? Exatamente, exatamente. A gente conversou há pouco, tem essa comparação do homem ser forno micro-ondas, eu já ouvi, né? Que, assim, é muito mais rápido para ele se sentir excitado sexualmente e a mulher é o fogão a lenha, né? Então, tem sim que caprichar ali nas preliminares. Não estou dizendo, Renato, que as mulheres não possam gostar das famosas rapidinhas. Não é isso. Mas elas realmente demoram muito mais para se excitarem sexualmente por isso da importância das preliminares. Então, qual é o segredo, por exemplo? Nós fizemos o nosso programa de rádio com a Samara, teve uma pessoa que ligou assim... E aí, às vezes, você colocando na situação da mulher, o cara que ele quer ter relação sexual todos os dias. Então, é um negócio complicado. Inclusive, até quando a mulher está menstruada, ele quer ter sexo. Como é que a mulher lidar com isso? Existe uma forma de conversar? Enfim, Samara. Renato, para ser muito sincera com você, é uma questão complicada, mas no meu trabalho com o público feminino, eu resgato muito a questão da autoestima. Então, pensa, se a mulher se valoriza, se a mulher gosta de si, ela, consequentemente, não permite o parceiro fazer um tipo de coisa dessa com ela. Então, assim, tem que ter essa intimidade sexual entre o casal, tem que ter esse equilíbrio. Se o homem tem mais apetite sexual e a mulher tem menos, como que vê ali um meio termo? Porque, é claro, na relação sexual, tem que ser prazerosa para os dois. Então, se não encontrar esse equilíbrio, fica realmente difícil. Por isso que eu trabalho muito a questão da autoestima com as mulheres. Então, se gostar, para se sentir mais segura, confiante, e aí sim, proporcionar prazer ao outro e sentir melhor numa relação. Aliás, quando a gente fala de relação, o nome por si só já diz, é relação, né? Então, é uma coisa que funciona tanto para o homem quanto para a mulher. Então, tem que ser bom para os dois. Com certeza, com certeza. E isso de que, ah, só um tem que começar a mudar, porque, querendo ou não, acaba se entendendo que a mulher tem um pouco mais de facilidade ali no manejo ali, né? Da relação e tal, para conversar com o parceiro. Mas, se não tiver o envolvimento dos dois, Renato, fica muito difícil. Relação são duas pessoas, pelo menos as convencionais, né? Então, bom, sendo assim, para a gente fazer um resumo da coisa, eu acho que relacionamento é conversar, né, Samara? Com certeza. O diálogo tem que ser fundamental, seja nas questões sexuais, seja de qualquer outro problema, né, Renato? Com relação ao casamento, a relação em si. E no sexo não fica para trás. Tem que ter diálogo e sinceridade ali, porque se ficar escondendo é pior. E aí, buscar ajuda quando já está no fundo do poço, pode ser que não tenha mais solução. Maravilha. Eu quero agradecer a Samara, né? Ela que é psicóloga e está participando do nosso programa, justamente para poder ajudar você de casa. Quantas pessoas que estão aí aflitas, muitas vezes, que precisam de uma ajuda. E aí, acompanha aí o programa, acaba pegando alguma coisa interessante. Samara, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Quem quiser conhecer um pouco melhor do meu trabalho, é só procurar minha fanpage no Facebook, Samara Marquiori. Samara Marquiori, no Facebook. Exatamente. Maravilha. Obrigadão. Pessoal de casa, entrevista bem bacana com a psicóloga Samara, falando um pouquinho sobre sexualidade.